Bom dia, bom dia a todo mundo. Eu vou falar de beleza na matemática. Pode parecer paradoxal falar de beleza matemática. O público, em geral, tem pouco interesse em matemática. Frequentemente, só se lembra de fórmulas feias e terríveis, que são memórias dolorosas do tempo de colégio. A imagem pública da matemática está longe de ser tão positiva como a do artista. Na maioria das vezes, o matemático é visto como um calculador frio, quase como uma máquina. Muitos pensam que matemática e beleza não podem coexistir. No entanto, quando eles estão juntos, como, por exemplo, nesta fotografia, os matemáticos costumam falar de seus trabalhos em termos estéticos. Eles nunca hesitam em descrever um teorema bonitinho, uma prova elegante e até mesmo uma teoria magnífica. Dentro da pequena comunidade dos matemáticos, parece que existe um consenso implícito, razoavelmente bem claro, em torno do conceito de beleza matemática. E é esse conceito que eu queria discutir hoje. Como é possível que 90,99% da população acham algo feio, enquanto 0,01% acham a mesma coisa bonita? Será que podemos descrever e compreender uma beleza matemática reservada a uma pequena casta? Não seria uma ilusão, uma espécie de link social, inventado por uma comunidade matemática como o único propósito de construir-se uma identidade e proteger-se da agressão do mundo exterior? Artistas, entretanto, tomam muito cuidado com a palavra beleza. Muitas vezes, elas a rejeitam, ao contrário do público que combina espontaneamente arte e beleza. Há mais de um século que a beleza não está mais no centro do processo artístico, pelo menos quando se trata de arte contemporânea. Fiquem tranquilos. Um ponto comum entre matemáticos, artistas e filósofos é que eles costumam fazer perguntas muito boas, mas que raramente respondem. Hoje eu não vou derogar a esta regra e a maioria das minhas perguntas permanecerão sem respostas. É claro que a estética é um capítulo importante na filosofia clássica, pelo menos desde Platão. No entanto, poucos filósofos têm abordado a questão da beleza da matemática. Entre os raros que se aventuraram nesse assunto, a maioria não são matemáticos e, por causa disto, eu não acho que são muito confiáveis. Infelizmente, poucos matemáticos são também filósofos ou simplesmente buscam analisar conscientemente suas emoções estéticas. Paul Erdős ilustra bem a opinião da maioria. Foi um matemático húngaro famoso que morreu há 15 anos. disse que nenhum outro matemático tem publicado mais artigos que ele com centenas de colaboradores. O número de Erdős de um matemático é o menor cumprimento de uma cadeia de colaboradores que conecta com Erdős. O meu número é três. Já publiquei com alguém que publicou com alguém que publicou com Erdős. Ele tinha uma ideia muito simples e ingênua da beleza na matemática. Em poucas palavras, é a seguinte. Se você não sabe o que é a beleza matemática, eu não posso explicar para você, eu não posso ajudar você. Embora ele tenha sido um ateu, ele gostava de dizer que Deus tem um livro no qual ele escreveu as mais belas demonstrações matemáticas e que, de vez em quando, Deus mostra uma página do livro a alguém. Erdős disse, não é necessário acreditar em Deus, mas temos de acreditar no livro. Após sua morte, Martin Egner e Gunther Ziegler publicaram um livro muito interessante em sua memória, Proofs from the Book, uma coleção de demonstrações universalmente reconhecidas como sendo belas dentro dos matemáticos. Repara a tradução em francês, sugerindo também algum divino. Vou apenas dar um exemplo de uma bela demonstração, um exemplo muito comum, bem conhecido de todos os matemáticos. A demonstração por Euclides, portanto, há mais de 2.000 anos, que existem uma infinidade de números primos. O número inteiro é chamado primo se ele é divisível apenas por um e ele mesmo. Por exemplo, 6 não é primo porque é igual a 2 vezes 3. O inteiro 5 pode decompor-se apenas como 5 vezes 1 ou 1 vezes 5, de modo que 5 é um número primo. Se um número primo não é primo, pode ser decomposto num produto de dois números menores, que, por sua vez, podem ser decompostos se eles não são primos, etc. No fim das contas, qualquer número inteiro é um produto de números primos. Euclides diz que há uma infinidade de números primos e a prova dele é considerada maravilhosa. É a seguinte. Começa com alguns números primos. 5, 13, 31, por exemplo. Multiplicá-los, dá 2015. E adicione 1 ao resultado da 2016, no nosso exemplo. Para qualquer conjunto finito de números primos, podemos encontrar um número primos. um número primo diferente daqueles. Portanto, há uma infinidade de números primos. Quod errat demonstrandum. Eu escolhi este exemplo no campo venerável da teoria dos números que lembra imediatamente o Tudo em Número de Pitágoras ou o Mundo das Ideias de Platão ou o Livro de Erdős. Uma espécie de receptáculo abstrato, um paraíso maravilhoso reservado para poucos iniciados. Boa parte dos matemáticos se consideram como simples observadores de paisagens bonitas. Um pouco como nesta pintura famosa símbolo do romantismo. Alguns outros matemáticos mais energéticos se consideram como exploradores que desmatam grandes florestas selvagens, descobrindo, às vezes, algumas clareiras bonitas. Na verdade, a maioria dos matemáticos, pelo menos dentro dos poucos que têm pensado no assunto, continuam com a antiga teoria filosófica de Platão, do realismo estético. Um mundo matemático certamente distinto do mundo físico, mas que não deixa de ser real. Um mundo externo ao ser humano e eterno. Os matemáticos, nesse sentido, são espectadores e a beleza é uma qualidade ligada aos objetos observados. Portanto, uma qualidade objetiva, independente do sujeito que os observa. Hoje, chamamos isto de neoplatonismo matemático. Um exemplo típico é o matemático neoplatonista Kurt Gödel, que morreu em 1978. possivelmente o mais importante lógico desde Aristóteles. Uma de suas maiores descobertas é que existem afirmações matemáticas tais que é impossível demonstrar que são verdadeiras e também é impossível mostrar que são falsas. Ele nunca duvidou, no entanto, que estas afirmações são de fato verdadeiras ou falsas. Sua interpretação tem sido sempre de que os seres humanos não têm ferramentas suficientes para conhecer plenamente as entidades matemáticas. Estas entidades existem independentemente de nós. Nós somos simplesmente incapazes de entendê-las. Elas vivem em mundos paralelos, que só podemos vislumbrar. Aliás, Gödel os imaginava como anjos e demônios. tudo isto é muito próximo da alegoria da caverna de Platão. Os seres humanos são como prisioneiros que vivem no interior de uma caverna e que podem ver apenas sombras, projeções da verdadeira forma perfeita das coisas. Em seu romance Da Terra à Lua, da Terra à Luna, Jules Verne estava tão convencido da universalidade da matemática que ele imaginou que os homens poderiam representar o teorema de Pitágoras em um grande lugar com um triângulo tão grande que pode ser observado a partir da Lua. Qualquer ser inteligente, disse o matemático, devem entender o significado científico daquela figura. Os serenitas, se existirem, irão responder por uma figura semelhante. E uma vez a comunicação estabelecida, será fácil criar um alfabeto que permitirá conversar com os habitantes da Lua. será que devemos pensar nos matemáticos como conquistadores, pregando a matemática como a única verdadeira religião? Hoje, eu queria propor uma visão um pouco menos imperialista e um pouco mais respeitosa da diversidade cultural. profissional. Falando do que caracteriza a beleza dentro do mundo das ideias matemáticas, novamente, os matemáticos ficam muitas vezes com Platão. Em um dos famosos diálogos de Platão, intitulado Hipias Maior, Sócrates tenta obter uma definição da beleza por seu interlocutor, um sofista chamado Hipias. Hipias começa com uma resposta indigna de um filósofo. Sabe, Sócrates, diz ele, uma vez que temos de dizer a verdade, o belo é uma bela garota. Isso é de pouca utilidade na matemática. Depois de mais algumas respostas inúteis e um pouco ridículas de Hipias, Sócrates retoma a discussão e oferece várias definições muito mais interessantes da beleza. A beleza, segundo ele, é apenas uma forma da verdade, do desenvolvimento harmonioso e do útil. Ele acrescenta que a beleza tem que ser associada com o prazer e diz até mesmo que tem que ser com o prazer de ver e ouvir. Finalmente, como sempre nos diálogos, Sócrates destrói seus próprios argumentos e conclui sem nenhuma definição satisfatória. Me parece que o ponto de vista do matemático contemporâneo típico sobre a questão da beleza matemática se resume à opinião de Platão. A beleza está relacionada com a verdade, com o desenvolvimento harmonioso e com a utilidade, tudo isto dentro de um mundo objetivo, mesmo que seja distinto do mundo físico real. Uma citação de Bertrand Russell resume bem este ponto de vista à matemática quando vista de maneira certa tem em si não só a verdade, mas uma beleza suprema, uma beleza fria e austera que não possui os lindos enfeites da pintura ou da música. Alguns trabalhos recentes de neurobiologia tentaram localizar a beleza na nossa cabeça. A experimentação começa com uma entrevista de algumas pessoas normais, quer dizer que sem ligação com matemática. Voluntárias para conhecer a avaliação deles sobre uma série de obras de artes muito famosas. Em seguida, os voluntários são examinados numa máquina de ressonância magnética enquanto pensam nestas obras de artes. Assim, é possível localizar as áreas do cérebro que estão envolvidas no processo estético. Na segunda etapa, uma experiência semelhante começa desta vez com voluntários matemáticos, trocando obras de arte por obras de matemática famosas. Parece que as áreas que entram em jogo na cabeça dos matemáticos no momento de curtir a beleza matemática são as mesmas que no momento de curtir uma bela música ou uma bela paisagem. Se você estiver interessado, a zona estética principal é chamada de A1, campo medial do córtex órbito frontal. Se você quer saber qual é a fórmula que dá a maior emoção estética quando um matemático entra em uma máquina de ressonância magnética, é a fórmula de Euler. A fórmula mais feia é devida ao matemático indiano Ramanujan. Sinceramente, eu não sou suficientemente competente para ter uma opinião sobre o valor científico de tais experiências. Na verdade, eu não estou muito convencido. Se a estética matemática é de natureza semelhante à estética geral, por que a beleza matemática não seria acessível a todo mundo, enquanto quase todos os seres humanos, mesmo sem a menor educação, sentem a mesma emoção estética na frente de uma paisagem. Tudo isso me faz lembrar da glândula pineal, um órgão localizado perto do centro do cérebro. Descartes afirmava há quatro séculos que esta glândula é o lugar onde tem uma conexão entre o corpo e a alma. Desde que eu sou francês, eu não posso permitir-me a menor crítica de Descartes. Pelo menos, isto tem a vantagem de modificar o ponto de vista. Em vez de concentrar a beleza no objeto exterior, o foco está agora no sujeito que está observando um ser humano. Há um pouco mais de um século, exatamente no momento do nascimento da psicanálise, Henri Poincaré deu uma palestra em Paris sobre l'invenção matemática, em que ele descreveu as circunstâncias de sua descoberta dos chamados grupos fuchsianos. Assim, ele comparou pela primeira vez os papéis da lógica consciente e da intuição inconsciente. O matemático não era mais um espectador, mas ele se tornou um ator. A cena da ação não era mais externa, mas resultava, pelo menos em parte, de um processo psicológico interno e inconsciente, junto com um processo racional consciente. A matemática estava perdendo um pouco de sua universalidade para ganhar alguma subjetividade. Menos divina, mas humana. se para a lógica que demonstra, se para a intuição que inventa. Frequentemente, a matemática é comparada a um jogo de xadrez. Uma posição inicial é dada, as regras do jogo são aplicadas, o problema é manobrar as peças para chegar a uma conclusão. Cheque mate. Esta é, naturalmente, uma analogia muito simplista. Ilustra bastante bem a lógica da demonstração, mas não explica nada do fenômeno da descoberta. É claro que a dificuldade do jogo é que, em geral, tem uma grande quantidade de caminhos possíveis e que a maioria destes caminhos não levam a nada ou não nos levam onde queremos ir. Poincaré escreve o seguinte. Na verdade, o que é a invenção matemática? Não consiste em fazer novas combinações com peças matemáticas já conhecidas. Este, qualquer um poderia fazê-lo. Mas as combinações que poderíamos fazer seriam ilimitadas em número e a maioria são absolutamente sem interesse. A invenção é precisamente de não construir combinações inúteis e construir somente aquelas que são úteis e que são apenas uma pequena minoria. Inventar é escolher. O matemático é como um comprador em frente a um grande número de amostras que examina uma após a outra para fazer uma escolha. Aqui, as amostras seriam tão numerosas que a vida não seria suficiente para considerá-las. Não é assim que o matemático funciona. As combinações inúteis não vão aparecer na mente do inventor. Na consciência dele, somente aparecerão combinações realmente úteis e algumas outras que vão ser rejeitadas. No livro A Ciência e o Método, Henri Poincaré procura a ferramenta que ajuda o matemático nas suas escolhas e na sua exploração do mundo do matemático. Segundo ele, a bússola que ele usa é nada mais que a beleza, que ele define de uma maneira bastante convencional como sendo a harmonia. O cientista não estuda a natureza porque é útil. Ele estuda porque ele gosta do que faz. E ele gosta do que faz porque é bonito. Eu não estou falando, é claro, da beleza que impressiona os sentidos. Quero falar de uma beleza mais íntima que vem da ordem harmoniosa das partes que uma inteligência pura pode agarrar. De fato, também de uma maneira convencional, ao continuar a análise da beleza matemática, Poincaré não deixa de falar do relacionamento entre beleza e utilidade. Mas é claro que ele não fala da utilidade imediata. Diz ele, e vemos que o desejo da beleza nos leva às mesmas escolhas que a utilidade. Eu gostaria de entender melhor o trabalho importantíssimo de Immanuel Kant no livro intitulado Julgamentos Estéticos, publicado em 1790. Infelizmente, é muito difícil, além do fato de ser escrito em alemão. Segundo ele, julgamentos estéticos não pressupõem utilidade, propósito específico do objeto, Zweck, em alemão. mas ele tem que ter uma potencialidade de alguma utilidade. Zweck, mesikkeit. Em outras palavras, um objeto estético deve ser útil, mas sem ter sido pensado especificamente com este propósito. Eu acho que temos aqui uma pista para definir a beleza matemática. Na matemática, o belo, o útil, é o que pode ser usado em muitas ocasiões diferentes. É uma ideia que, ao mesmo tempo, é simples e que serve vários propósitos, que nos dá a possibilidade de um entendimento global de muitas coisas no mesmo momento. E nessa direção que o matemático deve dirigir seus esforços. Tomemos, por exemplo, a decomposição em números primos. Por que ela merece nossa admiração? Não é necessário ser um matemático para entender que as situações em que queremos decompor um objeto em entidades elementares são numerosas. Podemos decompor uma frase em palavras, um elemento químico em átomos. Podemos analisar um ser vivo em células. Eu poderia dar dezenas de situações semelhantes. O método de Euclides pode ser usado em vários lugares e por isso que é considerado belo. A beleza e a utilidade são, de uma certa forma, relacionadas com a conectividade rica com outros fatos. para explicar meu ponto de vista, eu gostaria de descrever uma analogia com grandes redes. Vamos comparar dois espaços. O primeiro é o espaço dos enunciados matemáticos, o mundo das ideias em que o matemático está trabalhando, o cotidiano do trabalhador matemático. O segundo é a rede da web, com um grande número de nós, uma para cada página da web. Diz-se que hoje há cerca de uma centena de bilhões de páginas web no planeta, da mesma ordem de grandeza que o número de neurônios no cérebro humano. Tem uma ligação entre dois nós, se é possível passar de uma página para uma outra com um clique só. Em média, uma página é ligada com uma dezena de outras. Podemos imaginar que o mundo matemático é um pouco parecido. Uma gigantesca coleção de fatos matemáticos interligados por processos elementares, digamos, silogismos, para simplificar. mas permita-me expressar aqui o que quase todos os matemáticos acreditam. O espaço matemático é muito maior que a web e até mesmo que o nosso cérebro. Então, como navegar no espaço matemático maior que o cérebro? Como navegar na internet? Simplesmente usando Google. vejam algumas imagens simplistas que podem lhe dar uma ideia da geometria da web. Quando vemos representações gráficas destas redes, enormes buquês parecem brotar de alguns lugares. Alguns nós da rede estão ligados a muitos outros. Estes são os nós que são relevantes e merecem a nossa atenção. Estes são os lugares que são bonitos, porque eles fornecem acesso a muito mais lugares. É preciso dar uma definição recursiva. a relevância de um nó em uma rede é alta se este nó permite acesso a nós relevantes. Aqui está um mapa bastante antigo que mostra a estrutura global da internet. Basicamente, as páginas da web são de quatro tipos. O SCC, Strongly Connected Core, é realmente o coração ativo, onde tudo se comunica com tudo. O pedaço chamado IN contém as páginas que todo mundo cita, mas que citam ninguém. A parte OUT contém as páginas que citam outras páginas, mas que ninguém cita. finalmente há os dendritos, tubos e até mesmo ilhas completamente isoladas do resto do ciberespaço. Se eu tivesse que desenhar um mapa do mundo matemático, o meu desenho seria muito parecido. Algumas áreas da matemática interessam todos os matemáticos, outras não interessam quase ninguém. E finalmente temos as nossas dendrites, os nossos tubos e até mesmo nossas ilhas isoladas do resto do mundo. Mas como localizar esses nós críticos que fazem sentido, os pontos bonitos? Imagina, por exemplo, que você tem apenas um pequeno número de vacinas para controlar a propagação de um vírus em uma população? Como devemos fazer para encontrar as pessoas que têm a maior probabilidade de transmitir a doença? Como achar esses nós onde a rede parece brotar? Se você escolher os vacinados aleatoriamente na população, você vai perder suas vacinas. mas se você escolher aleatoriamente N pessoas e se você pedir a essas pessoas de citar o nome de alguém conhecido, algum amigo, é muito provável que essas pessoas citadas são mais ligadas que as pessoas iniciais. É melhor vacinar as pessoas citadas. Isto é mais ou menos a maneira usada por Google. Quais são as páginas úteis, relevantes? A ideia brilhante do Google é usar um método que os matemáticos conhecem bem, a distribuição estacionária, ou harmônica. Google chama isso de PageRank e atribui uma nota a cada página da web, estimando seu interesse ou utilidade, que no contexto da rede matemática seria análoga à beleza. A ideia é simples. Aliás, o próprio Google chama isto de método democrático. A nota de uma página é recalculada, por exemplo, todos os dias, da maneira seguinte. Inicialmente, todas as páginas têm nota 1, por exemplo. Em seguida, no dia seguinte, olhamos para cada página e contamos o número de páginas ligando para ela. É provável que, se muitos usuários se referem a uma página, esta página tem alguma relevância. então, a nova nota de uma página vai ser a soma das notas das páginas que as citam. Mas, no dia seguinte, as notas das várias páginas não são todas iguais. Se uma página é citada, por exemplo, por três outras, cujas notas são 1, 5, 50, vamos atribuir a nova nota 56. É engraçado a democracia do Google, as pessoas consideradas importantes têm vozes que contam mais. Assim, cada página tem um page rank evoluindo a cada dia. A minha sugestão seria de ver a beleza matemática como uma espécie de page rank calculado sobre a enorme rede dos enunciados matemáticos. Este espaço matemático que queremos explorar é estruturado um pouco como web, com páginas significativas e outras que são menos relevantes. A beleza, a utilidade, a eficiência de um teorema depende do tamanho do território que sua descoberta abre. Um matemático e filósofo Giancarlo Rota, num artigo intitulado The Phenomenology of Mathematical Beauty, expressa uma ideia muito similar. Ele introduziu o conceito de iluminação, a capacidade de alguns enunciados matemáticos para iluminar uma paisagem mais ou menos ampla. O Phenomenon de Enlightenment é seldom explicitly acreditado entre matemáticos por menos dois razões. Primeiro, Enlightenment não é fácil formalizado como a verdade ou a falsidade. Segundo, Enlightenment admite degrees. Alguns statements são mais enláxicos que outros. é um pouco parecido com o fenômeno bem conhecido dos físicos, a transição de fase chamada percolação. Como Poincaré escreveu em O Valor da Ciência, la pensée ne can't éclair au milieu de la nuit, mais c'est éclair qui est tout. Quero agora enfatizar um ponto muito importante. O conceito de beleza na matemática evolui no tempo. O que era lindo ontem, já não é mais lindo hoje. Precisamos olhar de uma maneira dinâmica, da mesma forma que não podemos descrever a web esquecendo o processo dinâmico. Tudo isto é análogo à evolução biológica, tanto no espaço como no tempo. Há muito tempo que os biólogos perceberam que a evolução não escolhe a melhor solução possível. O caminho seguido por uma espécie procura uma solução local, dado o seu ambiente local, dada a sua história. Os matemáticos deveriam entender, mas não entendem, deveriam entender que a beleza e a relevância da matemática não são universais, nem no espaço, nem no tempo. Vocês conhecem, talvez, a citação de Voltaire? Pergunta um sapo o que é a beleza. Ele irá dizer-lhe que é a sua sapa, com dois grandes olhos redondos, saindo de sua pequena cabeça, um rosto largo e plano, uma barriga amarela. Se eu abrir um jornal matemático do século XIX ao acaso, eu acho muito raramente coisas que eu considero bonitas. A matemática daquele tempo não estava conectada do mesmo jeito que hoje. O que era simples e útil não é mais assim. Novas conexões surgiram na matemática. da mesma forma, se você perguntar a um especialista da teoria dos números e a um especialista em equações diferenciais parciais, há uma boa chance de que eles não veem a beleza nos mesmos lugares. Pertence a duas espécies diferentes. Stephen Jay Gould discute, por exemplo, da evolução tecnológica e toma o exemplo muito interessante da evolução dos teclados da máquina de escrever. Após dois séculos de evolução e inovação, usamos um teclado AZERTY na França, QWERTY nos Estados Unidos ou no Brasil e outros em outros lugares. Estas soluções não são universais, em qualquer sentido razoável da palavra. Cada vez que o teclado foi modificado, o problema era de resolver uma dificuldade local, tecnológica ou econômica, que provavelmente não faz mais sentido hoje. Pode-se pensar em pedras depositadas em uma paisagem montanhosa. Elas tendem a ir para baixo, chegando no fundo de um vale. Elas não sabem que há provavelmente vales ainda mais profundos, mas em outros lugares. Quando o tempo passa, a paisagem está erudindo, alguns passos ficam mais baixos, algumas pedras vão passar de um vale para outro, mas em nenhum caso pode-se dizer que uma pedra alcançou o mais belo vale, o mais profundo. Da mesma maneira, o pesquisador matemático procura vales profundos, mas só tem uma visibilidade local. Voltamos um momento, por um momento, à infinidade do conjunto de números primos. Hoje, um matemático não pensa como Euclides pensava. Existem novas provas bonitas, que talvez Euclides não teria achadas bonitas. Aqui está um exemplo. Suponha, por exemplo, que existem só três números primos. Dois, três, cinco. Assim, cada inteiro n pode ser escrito na forma dois potências x, três potências y, cinco potências z. É claro que x, y, z são menores que log n dividido por log 2, log 3, log 5. Então, para escrever os números inteiros entre 1 e n, teria no máximo log n cubo dividido por log 2, log 3, log 5, possibilidade que daria uma desigualdade n menor que log n potência 3, que é um absurdo que o quad errou demonstrando. Esta prova é completamente diferente da prova de Euclides e pode-se pensar que ela só apareceu com a chegada dos computadores. Decompor um número em fatores primos é uma boa maneira de codificar números em computadores. Em vez de escrever um grande número n, pode ser mais inteligente escrever os expoentes x, y, z, que são bem menores. se houvesse apenas um número finito de números primos, este código seria demasiadamente eficiente. Espécies biológicas evoluem. A tecnologia e cultura também, é claro. Eu gosto do ponto de vista de Richard Dawkins, a memética, a teoria darwinista da evolução das culturas. Eu vejo o desenvolvimento da matemática de uma maneira semelhante. não existe o conceito de profundidade ou de beleza matemática sobre a qual todos concordam, em todos os continentes, em todas as culturas, em todos os momentos. Como na evolução biológica, a rede matemática evolui. Mas não devemos pensar e puxar a analogia biológica longe demais. O desenvolvimento da matemática tem oportunidades que a biologia não tem. Primeiro, os matemáticos têm uma memória chamada biblioteca. E alguns ramos mortos há muito tempo, às vezes, podem renascer com uma relevância renovada. E, acima de tudo, um dos pontos mais poderosos da matemática é que vários ramos podem fundir para construir um novo ramo. A árvore matemática é incrível. Portanto, eu gostaria de sugerir que a beleza matemática de uma demonstração ou de um teorema é um pouco como o seu page rank na rede complexa do mundo matemática, mas nunca esquecendo o seu comportamento dinâmico. Agora, é necessário compreender como o matemático calcula ou avalia este page rank matemático. No caso da web, são os robôs do Google que visitam inconscivelmente todos os sítios do planeta sem nos avisar. Podemos imaginar que o papel dos robôs Google é análogo ao inconsciente do matemático que faz o trabalho de avaliação inconscientemente sem avisar a nossa consciência. Então, seria o inconsciente que avalia a beleza matemática e seria o consciente racional que demonstra os teoremas. Lembre-se de Poincaré é pela lógica que provamos e pela intuição que descobrimos. Esta descrição tem vários defeitos. Os computadores de Google visitam quase todas as páginas de internet no mundo porque, finalmente, o ciberespaço não é tão grande. mas, eu já lhe disse, o mundo matemático é muito maior, essencialmente inexplorado. E, por isso, o meu inconsciente não pode avaliar o valor dos lugares que ainda não visitou. Há uma situação análoga no informático. Quando eu abro Google Maps, procurando ir da sede da Academia de Ciência do Rio de Janeiro à Wimpa, a estrada Dona Castorina, o computador me mostra imediatamente o melhor caminho. Também avalia as possibilidades como o jogador de xadrez ou como um matemático. Como faz ele para selecionar tão rapidamente o caminho mais conveniente? deixe-me apresentar-lhe brevemente o algoritmo usado chamado A Estrela. A primeira ideia ruim seria explorar sistematicamente todos os caminhos possíveis que saem da academia até chegarmos no IMPA. Esta estratégia funciona, mas necessitaria um tempão não razoável. Parece, por exemplo, imediatamente óbvio para a nossa intuição que o melhor, por exemplo, seria partir mais ou menos na direção do sudoeste. O algoritmo A Estrela, eu não tenho tempo para descrever em detalhe, não vai explorar todos os caminhos. Ele examina pouco a pouco uma série de caminhos parciais saindo da academia, tentando estender pouco a pouco um caminho buscando escolher uma próxima etapa X. Lembra, Poincaré, descobrir é escolher. Para cada nova tentativa de X, o computador calcula dois números. O primeiro, T de X, é o tempo necessário para ir da academia até X analisado. E o segundo, HDX, é que os cientistas chamam de heurística de X. É uma estimativa do tempo necessário para ir de X até Wimpa. Ainda não conhecemos o caminho mais curto de X para Wimpa, caso contrário, o problema seria resolvido, mas podemos obter uma estimativa. Por exemplo, podemos estimar este tempo usando a distância e linha reta entre X e Wimpa, o que nos dará uma indicação aproximada. mas, tome cuidado, a linha reta pode não ser boa. Por exemplo, não sabemos a priori que esta linha reta sobrevoa o corcovado. O algoritmo, a cada etapa, minimiza a soma T de X mais HDX. De uma certa forma, é um algoritmo cego que funciona explorando caminhos com a ajuda da heurística. Vemos que a situação é bastante próxima do processo descrito por Poincaré, em que a intuição inconsciente do pesquisador ajuda a encontrar o caminho e a fazer a determinação consciente. Eu já mencionei rapidamente os julgamentos estéticos de Immanuel Kant. Em particular, ele explica que a emoção estética é o resultado de um estado mental especial que ele chamou de jogo livre. É uma espécie de colaboração entre a nossa mente racional e a nossa mente emocional. Em geral, as atividades racionais e intuitivas não colaboram. Mas no jogo livre descrito por Kant, é uma verdadeira colaboração. Nenhum dos dois lados domina o outro. Muito parecido com TDX e HDX, que acabo de mencionar. muito parecido com a lógica e a intuição de Poincaré. Um problema aparece. Qual seria a função heurística HDX que estima o tempo necessário para chegar a uma expressão matemática X partindo de uma situação dada? Será que existe algo parecido com a distância em linha reta entre dois teoremas? Será que podemos definir uma distância heurística no mundo da matemática? E se assim for, como que o nosso inconsciente poderia calcular uma estimativa assim? eu acho que nós temos aqui de usar o conceito de analogia dentro da matemática. o explorador que descobre um vale desconhecido lembrando-lhe um outro vale que já explorou e que achou interessante. Obviamente vai querer visitar este novo vale. Minha última elucubração aqui seria que o mundo matemático é quase periódico. Uma sensação de déjà-vu, um conceito importante na anticanálise. Os matemáticos sabem que a quase periodicidade é mais ou menos sinônima de capacidade no sentido matemático. Em vez de considerar o espaço matemático como uma rede muito grande, enorme, até infinita, eu prefiro pensar nela como um espaço compacto em que um certo número de operações elementares agem e cujas trajetórias descrevem os caminhos dos matemáticos. Um caminho confinado num espaço compacto é obrigado a passar e repassar continuamente em situações quase idênticas, pode-se dizer situações análogas. Chamamos este fenômeno de recorrência de Poincaré. entramos na área da teoria de sistemas dinâmicos e da teoria ergórica em que as medidas invariantes e harmônicas desempenham um papel central. Mas estou divagando e mesmo se estou entrando no meu domínio de competência matemática, este tipo de interpretação psicológica tem poucas justificações teóricas e por isso é melhor parar aqui. Obrigado. É um grande prazer perguntar à audiência O Moisés não senta de esvaga, por favor. A língua é que deseja. O meu comentário é o seguinte, dá para entender razões pelas quais a fórmula de Euler ganhou o prêmio de mais bela nesse teste. Ela tem aspectos primeiro de unificação entre números que foram muito importantes para a matemática e continuam sendo. Mas ela sintetiza também a história da matemática até Euler. Porque você tem o 1 como base da aritmética, o 0 como invenção posterior, você tem o pi, a geometria, você tem o i que foi a álgebra e o e que foi a análise. Então, ela unifica tudo isso. Uma analogia na física são as equações de Maxwell. E aí, você tem também a unificação de toda eletricidade e magnetismo conhecidos anteriormente e a descoberta de que isso também reduz a ótica a um ramo do eletromagnetismo. Com a diferença que é a vantagem da física para a matemática que governa praticamente todo o mundo macroscópico. ótimo. Eu só posso dizer uma coisinha que concordo com você com tudo que você falou, com uma diferenciazinha que no meu caso, até na minha educação, de uma certa forma, pi foi definido por esta fórmula. foi assim no meu currículo, a definição de pi era o único real, pi, tal que exponencial de i, pi, mais 1, igual a 0. Então, no meu cérebro, esta fórmula não é um teorema, não é um fato, não é uma beleza, é uma definição. Por isso que não gosto muito dela. muito interessante a sua palestra. Uma coisa que me chama a atenção é a seguinte, eu acho que dentro desse conceito de estética, de utilidade, beleza que foi colocado, eu acho que existe uma coisa que, pelo menos a mim me toca, mas eu não sei se isso é universal ou não, é que eu acho que o ser humano ele tem um interesse muito importante em reduzir, isto é, a tentativa na física, por exemplo, de achar a unificação dos campos. Então, unificação e redução eu acho que é um motor muito poderoso na nossa mente. Então, no caso, o e elevado a i, pi, mais 1, igual a 0, é muito mais poderoso do que a fórmula do Alejandro, pelo seguinte que uma compacta e a outra hispana. Claro, mais ou menos o que eu quis mostrar com aquela brotação, aqueles lugares na rede de onde saem tudo, como uma explosão. Eu concordo com você, a fórmula de Euler seria, provavelmente, um nó na rede de onde saem milhões de conexões. Eu concordo. Isso aí coloca também coisas muito mais gerais em termos psicológicos também. Sartre, que é o seu compatriota, quando ele começou a trabalhar sobre os problemas do racismo, do antissemitismo, etc., e da ditadura, que seria um análogo desse problema tipicamente científico, ele colocou que o ser humano procura explicações simples para problemas concretos. E essa poderia ser a maneira pela qual as ditaduras, as coisas poderiam ser explicadas. Uma vez que nós vivemos em sociedades tremendamente complexas, em que é muito difícil achar causas e efeitos de tudo, se alguma pessoa aparece dizendo que o culpado é determinada raça, o culpado é determinada coisa, e explica isso com muita intensidade, muitas pessoas tendem ao inconsciente das mesmas procurar que aquilo ali seja a verdade no sentido de que a simplificação seria o mais importante independentemente da racionalidade. Reparei o seguinte, porque quando você estava falando, agora, você fazia assim, significa exatamente isso, uma coisa simples e uma coisa de onde saem muitas coisas. Eu acho que a palavra simples e a palavra page rank é a mesma coisa. Eu queria observar que em sistemas dinâmicos nós usamos muito uma palavra típica, pelo menos para um grupo ao qual eu estou muito ligado. O meu nome é Paula, eu sou pesquisadora lá da UFRJ, do grupo de história da ciência, e a minha tese de doutorado, a minha pesquisa é justamente sobre estética. Você pode se levantar? Ah, posso sim. A minha pesquisa é justamente sobre a questão da estética e do processo de criação científica. E o Dirac, ele é muito conhecido por dizer que a beleza é o método. Ele é um processo de escolha de criação científica para ele. Você vê esse processo, a beleza como um processo criativo, como um processo de escolha dentro da criação matemática? Sim, a minha resposta seria assim, que eu teria um resumo da minha palestra. Beleza e o Poincaré falou assim, a criação matemática, pelo menos na matemática, criar é a mesma coisa que escolher. E como escolho, escolho as coisas bonitas. Seria um resumo. Concordo. Ótimo. Eu queria colocar duas questões que me parecem ausentes da palestra. O primeiro é o impacto das ideias de outras áreas do conhecimento na matemática. A gente não queria partir do nada. Bom, mas ninguém aqui desconhece isso. E a outra questão é o quanto o computador pode impactar essa questão da busca da verdade matemática. Poincaré meio que descartava a priori a possibilidade de ir buscando ao acaso. Mas o computador nos oferece hoje essa possibilidade. eu diria que as suas duas perguntas são excelentes e seriam duas outras palestras. Mas, realmente, por exemplo, eu estava falando de equações de Maxwell, por exemplo, que são joias matemáticas. e o relacionamento entre a matemática e a física, por exemplo, no caso de Maxwell, é um exemplo fantástico do que você... Eu concordo, não estava na minha palestra e eu peço desculpas. Devia estar. E a segunda pergunta, o relacionamento com computadores, eu não sei. Eu não sei. Eu acho que computadores não vão... Por enquanto, os computadores não têm emoções, que eu saiba. A estética, a beleza da matemática é relacionada com emoções, com intuições, não têm nada a ver com coisas racionais e que eu saiba, computadores, por enquanto, não sabem o que quer dizer beleza. Talvez me engano, eu não sei. Eu não entendi a referência ao Poncaret. Você podia repetir a segunda parte? Você acusou o Poncaret de... Não, eu não acusou nada, não. Ele não acusou o Poncaret, porque o Poncaret não podia fazer comentário sobre computadores, porque ele não tinha computadores em 1902. Ele foi mais geral do que computadores. Eu não acusei o Poncaret de nada. Ainda bem. Ele apenas... Quando ele citou o Poncaret, ele falou que havia a possibilidade de buscar ao acaso, mas que isso era... Vamos dizer, descartava imediatamente porque era, vamos dizer, fora do alcance do ser humano. mas não necessariamente é fora do alcance do computador. De qualquer maneira, eu não estou falando exatamente de beleza, mas eu me lembro que algumas décadas atrás, era considerado muito duvidoso que o computador pudesse vencer uma partida de xadrez. E todo mundo sabe o que aconteceu. Tudo bem, eu concordo. Agora, é outro problema. Hoje, eu estava falando de emoções, estava falando de estética que tem pouca coisa a ver com a lógica, com computadores. Agora, o papel dos computadores na matemática hoje, uma pergunta muito interessante, e não dá... Seria muito bom discutir isto, mas... Outra vez. Eu não gostei da insinuação. Ele não ensinou nada. Não buscava o mais típico de uma certa situação. Eu acho que ele não ensinou nada, não. Se tivesse, eu não teria falado com ele. Obrigado.